também, porque começa a Fazenda 11 e ontem teve coletiva de imprensa sobre o reality, por isso tem muita gente falando nisso. A lista dos peões, cadê? Quem vai estar lá dentro? Quem participou no interior de São Paulo foi a Martinha Gomes, que está lá, vai trazer novidades pra gente. Será que vai trazer quem você quer pra trazer um burburinho? Fala, Marta Gomes! Já está tudo pronto aqui em Tapecirica, sede oficial da Fazenda. Mas ó, antes do show começar, o Mion já chamou, jornalistas de todo o Brasil vieram conhecer a sede da Fazenda 11, saber das novidades dessa edição. Eu que não sou boba nem nada, voltei, né? Já deu saudade, tudo mais. Só que o seguinte, daqui a pouco essa brincadeira aqui acaba, o jogo vai começar e aí sim, é fogo no ferno, vai começar a Fazenda 11. Você entraria na Fazenda? Não, não. Por quê? Porque eu não consigo ficar, cara, um dia longe da minha família e dos meus filhos, imagina, vai que eu começo a ir bem no jogo e fico três meses, eu não tenho a menor condição. Se fosse um desafio proposto quando eu era moleque, começando lá na MTV, vinte e poucos anos de idade, que eu realmente melbo. É outro contexto. Era outro contexto, aí pode ser que eu aceitaria, sim. Mais de 70 jornalistas especializados em celebridades acompanharam a coletiva, todos querendo saber quem, afinal, vai morar na Casa da Fazenda pelos próximos três meses e tentar sair daqui com o prêmio de um milhão e meio de reais. Gabriel Perlini, um dos maiores fofoqueiros do Brasil, 12 anos que você está nessa área. Óbvio, 12 anos é uma autoridade. Tem algum palpite? Quem é que vai para a Fazenda? Ó, a gente sempre tem. Teve um foro de reportagem que eu dei, isso lá no Notícias da TV, e que é a minha grande aposta, que é a Fabiana Monarca, a Fabi Monarca, que ela fez o Troca de Esposas da Tiziane, foi super bem, repercutiu. E teve o Power Couple, que ela foi uma grande promessa de barraqueiro. Só que ela não aconteceu, tadinha, né? E aí, logo... Então você está apostando, né? Eu estou apostando e logo que ela saiu, eu soube que o pessoal da Teleímade já tinha entrado em contato com ela. Então já está confinada, será? Eu acredito que sim. Bom, é o teu palpite, então, para essa, a Fazenda. Você que acompanha de perto, mais uma fofoqueira do Brasil, essa mulher aqui. Eu e o nosso Rubens, né? Lá no Ok, Ok. Vamos ver. Eu vou torcer para que Jojo Taldinho entre nessa Fazenda. É o meu sonho ver Jojo Taldinho na Fazenda. Eu votei nela também. Imagina essa mulher confinada, ó. Mulher de peito. É uma mulher de peito, porque eu quero ver Jojo Taldinho com biquíni PP. E ela usa mesmo, tu sabe? Ela usa e ela é barraqueira, ela não leva o desafio para casa. Então tem quem entra na Fazenda, quem não leva o desafio para casa. Eu também não levo, não. É o segredo mais bem guardado da Fazenda. Nem quem está do lado de dentro sabe. Dos 350 profissionais do backstage, só 15 tiveram acesso à lista dos peões. Ô, Diogo, tu tem algum palpite, Diogo? Eu estou tentando descobrir quem vai entrar nessa Fazenda. Eu também não. Está bem. Todo mundo está tudo escondido, né? Não, não, não. Sério? Tu não sabe o que a gente vai ter que aguentar aqui dentro? Não sei. São 16, hein? 16. Vamos lá, né? Sabe que tem celebridade que é insportável, né? É. Uxi! Mas a gente tem jeito para lidar com todo mundo, né? Lida até com o bicho, né, Diogo? Não vai lidar com... É mais fácil lidar com o bicho que as pessoas, né? Gente, agora tem cavalo, ó. Não tinha quando a gente esteve na Fazenda. Olha que lindão! Uau! Eu descobri o nome de um dos participantes novos da Fazenda. Jura? Quem? Eu estava aqui semana passada, tu sabe, né? Fazendo experiência. Fim de semana. Sim. E não tinha. E agora ele está aí. Lion, cavalo novo. Lion, Lion. Lion é incrível. Ele é lindo. Ele vai fazer sucesso nessa Fazenda. Acho que mais que ela é a Alia. É. Não, com certeza. Ele já... E o nome de celebridade, né? Lion. Seja quem for para a Fazenda, olha, vai precisar de ousadia e disposição para tratar dessa bicharada toda. Para ganhar a Fazenda, tem que ser um bom fazendeiro, um bom jogador ou tem que ser maluco mesmo? Eu não tenho essa resposta. Ninguém tem essa resposta porque são sempre raios isolados, assim. É um conjunto de coisas que acontecem para a pessoa ganhar. Então, já ganhou... Pensa os vencedores. Já ganhou todo tipo de gente. Né? Então, não tem uma fórmula. O que tem mesmo é a forma que você age aqui dentro. É isso que conta. Agora, falta pouco para desvendar o mistério. Quem serão os 16 participantes da Fazenda 11? Fique de olho a partir dessa terça, aqui na RIC TV Record. Porque o minuto dos é um bom. E aí, está tudo o ano. E aí, está... E aí, está tudo.